Oi, tudo bem com você? O que você está vendo aí é justamente a placa de identificação do motor de indução trifásica e eu quero te falar com você aqui sobre um dos tópicos aqui dessa parte de motores elétricos que você vê aqui 1680 e aqui você vê 60 ou seja, é um motor que ligar de 60 Hz ele vai dar aí para você no eixo dele 1680 RPM, rotações por minuto e essa rotação é dada aonde? aqui ó no estator desse motor tá bom? no rotor desse motor no caso aqui no eixo dele esses 60 Hz chegam aonde? no estator do motor ou seja, através dos condutores aqui dele, tá? você quando liga o motor elétrico a rede tá? ele vai receber energia aí 60 Hz, né? e com esses 60 Hz você sabe a gente tem aí uma velocidade do campo girante no estator desse motor aí veja que é interessante a gente na parte elétrica antigamente você usava muito motor de corrente contínua quando precisava fazer a regulagem aí de velocidade, né? mas hoje em dia a gente usa o que? exatamente você respondeu aí em vestido de frequência você respondeu certo hoje em dia quando a gente quer regular uma velocidade de um motor num processo industrial qualquer a gente utiliza muito inversor de frequência aqui eu tenho dois exemplos que por exemplo o CFW500 e aqui o modelo da Schneider e aqui o modelo da WEG então veja esse bichinho aqui é utilizado para pegar a tensão e a corrente elétrica que vai chegar no motor passa primeiro por eles para depois que chega no motor eu chegar não com a frequência como eu falei aqui da rede da rede elétrica mas sim com a frequência que eu disser aqui na parametrização por exemplo se eu aumento a frequência na parametrização aqui ele vai aumentar a frequência que chega no motor e consequentemente aumentar a velocidade se eu diminuo a frequência diminuo a frequência que chega aqui diminuo a velocidade que o motor vai dar aqui no eixo então basicamente é isso por exemplo no curso a gente ensina como você pega no exemplo no curso a gente usa inclusive no nosso curso aqui no universo da elétrica a gente usa o CFW500 que é esse aqui usa outros modelos também usa o CFW10 o CFW08 enfim alguns modelos para você aprender a parametrizar em modelos diferentes do inversor então a gente pega por exemplo pega esse aqui e diz a você quando eu quero parametrizar em diferentes velocidades como é que eu faço você vai usar as entradas digitais do inversor e de acordo com a combinação que você faz nas entradas digitais você consegue por exemplo hora fazer o motor girar na velocidade total hora você pode fazer o motor girar com a metade da velocidade hora você pode fazer o motor girar com vamos dizer assim 50% a mais da velocidade dele enfim e tudo isso evidentemente você tem que ter em mãos o manual é verdade quando você pega um inversor que você começa a trabalhar demais com ele você acaba aqui fixando tudo na mente inclusive a gente passa alguns parâmetros que são mais importantes então essa parte de elétrica industrial é uma parte muito importante para você que quer trabalhar e prestar serviços nessa área e inclusive no nosso curso completo a gente mostra inclusive a parte como é que você utiliza esses bichinhos aqui CLP os controladores lógicos programados a gente ensina CLP a gente ensina tudo sobre motores e comandos elétricos ensina aí a parte também de inversores tudo no nosso curso completo de instalações elétricas industriais tá bom então vou deixar o link do curso na descrição do vídeo então peço você que clica aí e dê uma olhada é um curso que vai abrir muito a sua mente em relação a essa parte industrial tudo que é mais importante nessa área você vai ver nesse curso tá bom curso completo com certificado que você vai aprender sobre comandos elétricos motores elétricos dispositivos utilizados na indústria inversores de frequência instalação manutenção e parametriza CLPs programação e instalação desses bichinhos aqui ou seja você vai aprender tanto usar a parte das lógicas quanto a parte de controle de motores elétricos também nesse curso industrial garanto pra você é um curso extremamente completo que vai ajudar bastante na tua carreira profissional seja você eletricista seja você técnico seja você engenheiro tá bom então peço a você que deixe seu like aí no vídeo tá bom deixe seu like e deixe o seu comentário aí se você por exemplo já trabalhou com essa área você já trabalhou com essa parte de investidores tem vontade de trabalhar vou fazer uma pergunta pra você você acha mais difícil você programar CLPs fazer programas CLPs ou parametrizar investidores qual dos dois você acha mais difícil parametrizar investidores ou programar né fazer programação por exemplo linguagem nada que a gente ensina no curso nosso você acha mais difícil parametrizar investidores ou programar utilizando aí CLPs diga aí deixa sua opinião tá se você quiser aprender tanto um quanto o outro também com a parte de comandos é só entrar em contato aí ou acessar direto o link na descrição desse vídeo tá bom quem falou com você foi seu amigo professor engenheiro eletricista já de São Caetano universo da elétrica curso de consultoria da maior escola da elétrica online do Brasil forte abraço e até a próxima e até a próxima